Bom dia pessoal, bom dia, quem fala aqui é o Jair José Pereira Eu tenho um canal no Youtube que se chama Diário de Bordo de um Caminhoneiro Sou caminhoneiro há 25 anos e já passei por diversas situações nas estradas E já vi muitas situações difíceis nas estradas E tenho muita experiência de estrada e conheço muitos casos, muitas histórias Que às vezes deixam a gente emocionado de saber de muitas coisas E uma delas que eu sempre vejo falar é a perda do patrimônio de um companheiro nosso de trabalho Às vezes por vários fatores, por um acidente ou por qualquer que seja o fato, um roubo, alguma coisa E muitos companheiros às vezes não tem condições de fazer um seguro de um caminhão por ser muito caro As seguradoras cobram muito caro, principalmente se for um caminhão muito antigo O caminhão magista tem cheio de regras e cheio de diversas situações difíceis Bom, pensando nisso gente, a Proteauto, que é uma associação, uma associativa de várias pessoas Que se unem para diminuir o prejuízo Não podemos nem dizer que é uma seguradora, é uma protetora Ela está no mercado, está expandindo, está na boca de todo mundo Tem vários companheiros que estão aderindo a esse novo sistema de proteção de veículo De carga, de roubo, de guincho Se você tombar seu caminhão lá em Alagoas, em Sergipe, alguma coisa A Proteauto vai te providenciar um guincho, vai cobrir os gastos E outra coisa, o mais importante de tudo Ela é muito acessível É acessível a qualquer companheiro nosso aí Porque eu sempre digo Que você que é dono de caminhão Tem que pensar uma coisa Quer dizer, o caminhão é seu sócio E uma hora ele cobra a sua parte Então, pense nisso A Proteauto é um plano de proteção para o caminhão Que vai ajudar muito vocês A se manter um pouco mais seguro no mercado Porque não adianta você ter tanta correria E de repente em poucos minutos você perde tudo E não tem um seguro, não tem uma proteção As seguradoras, como eu já falei anteriormente Cobram muito caro, exigem muita coisa E ajudam muito pouco na hora que você mais precisa O que eu gostaria que vocês olhassem aí Eu vou deixar o link embaixo Para vocês fazerem uma simulação Sem compromisso nenhum Você pode clicar no site É totalmente seguro Você clica ali e faz a simulação Coloca o nome do veículo O tamanho, o valor Tudo certinho Que ele vai te dar um valor X Baseado no tipo do veículo que você tem Para você ter uma ideia de mais ou menos Como vai ficar Sair os custos Para ter uma proteção segura Barata e garantida Da Proteal São pessoas de confiança Eu não estaria aqui queimando a minha cara Por causa disso E já tem bastante pessoas Que fizeram essa proteção para o veículo Tem um depoimento Vocês podem ver na página do Facebook São depoimentos reais Verdadeiros De pessoas São várias empresas De Maringá De vários lugares Eles tem sede em vários estados do Brasil E tem várias pessoas Fazendo depoimentos reais De situações que passaram Onde a Proteal Já ajudou De forma eficiente E eficaz Alguns companheiros Que tiveram problemas na estrada Com perda, roubo, etc E o mais importante Repito para vocês É super acessível Para qualquer pessoa Porque Ela não é uma seguradora Ela é tipo uma cooperativa De várias pessoas Que quanto mais pessoas Tiver dentro Menor Vai ser o custo Para o companheiro E Sendo assim Você tem um acesso Bem mais fácil Uma Aplicação mais rápida Caso você precisar Dessa proteção Da protealto E O custo Que é muito baixo Se você comparar Se perder Tiver um roubo Com um caminhão Ou tombar um caminhão E precisar de um guincho Ou alguma coisa Você sabe o quanto Isso vai sair caro Para você Naquele momento De desespero Tem vários depoimentos Inclusive O depoimento De um senhor Que eu tive Vendo um vídeo Assistiu os vídeos Onde ele Conta que Tombou o caminhão Precisava do guincho Era de noite Era escuro E a protealto Falou para ele Pode chamar o guincho Mais perto Que tiver Que a gente Cobre os gastos Ela não é uma seguradora Nem pode vender O produto Como seguradora É uma associativa De vários companheiros Que fazem isso Para poder facilitar Ou seja Eram pessoas Que tinham essa dificuldade Em ter o patrimônio Protegido E achavam muito caro As seguradoras E muito burocrático Muito complicado Eles se juntaram Fizeram essa cooperativa Onde várias pessoas Procuram diminuir Por zerar O custo De um De um provável Perda De um acidente É garantido Pode ir certo Que eu garanto Para vocês Protealto Está arrebentando O mercado Está sendo Bastante divulgado Conhecida Pelo pessoal Eu acho que É uma boa opção Ou se não A melhor opção Para você Que quer ter O seu caminhão Protegido De qualquer tipo De acidente Na estrada Para você Eu digo Na hora Que você mais Precisa Aí você vai ver O quanto isso faz falta Então antes De pegar Uma seguradora Cara Cheia de burocracia Procure a Protealto Faça uma simulação No site Procure eles Ligue lá Se informe Veja os vídeos Depoimentos reais Que você vai ver Que vai ter uma grande vantagem Em cima disso Tá bom Clica no link Não custa É de graça Clica lá Faz uma simulação Você vê Bom Vou curioso Vou lá ver Como é que faz A simulação Para ver Como sairia Uma proteção Com o meu veículo Tá bom Beleza galera Um abraço Jairzão Tudo de bom Para vocês Proteção divina E segue Viagem Tá bom Dá uma olhadinha No site Pra vocês Vê que eu garanto Que vai ser Muito interessante E vai ser De bom tamanho Pra vocês Entender melhor Como que funciona A Protealto É uma boa pedida Eu garanto Beleza pessoal Então tá aqui O link Que você vai encontrar Ali embaixo Você vai entrar Nessa página Aqui Você vai fazer Uma simulação De proteção Para o seu veículo Vamos lá Você vai selecionar Aqui Nesse campo Por exemplo Caminhão Certo Aqui você vai Escolher Por exemplo O tipo de caminhão Que você Você tem Por exemplo Vamos escolher Aqui o caminhão Do meu amigo Cristiano Bueno Que é autônomo Beleza Olha aqui Olha aqui ó O modelo Do caminhão Vamos pegar Esse aqui Vamos por O ano Dele Vamos por Aqui Um 2003 Motorista Todo mundo Tem direito De comprar Caminhão Muito novo Vamos por 2012 2012 Agora vamos avançar Vamos ver Dizer que eu tenho Esse caminhãozinho Aqui Esse agrálio Vou pôr meu nome Aqui Beleza Colocar meu e-mail Beleza Olha como é Fazer um telefone Simulado Aqui Ó O estado Por o estado Que eu morava Lá no estado Do Paraná Aqui A cidade Que eu morava Vamos lá Cadê Aqui vai ter Todas as estadas Você escolhendo O estado Que você mora É muito fácil Fazer a simulação É bem Praticamente Isso aí Olha lá Agora eu vou fazer O orçamento Tá brincando Olha 372 reais Por mês É dinheiro De cafezinho De beira de estrada E você vai ter Uma segurança 24 horas Pro seu caminhão Gente Isso é mensal Certo Porque não é Uma seguradora É uma associativa É uma associação De pessoas idôneas Olha aqui Como vocês estão vendo Aqui ó A Proteal Tem uma associação Fundada em 2009 Não começaram ontem Fruto de vontade De pessoas Que se encontravam Em dificuldade Em proteger o veículo Porque era muito caro Seguradora Então eles se reuniram Juntaram Fizeram uma cooperativa Pra poder facilitar Ter mais Essa Acesso Pras pessoas E pra eles O importante Quanto mais associado Tiver Menor vai ser o custo Pros seus Cobertos Né Pras pessoas Então é ótimo Quanto mais Gente vai tendo Menos custos Cobertura 24 horas Furto Roubo Colisão Incêndio Destobamento Rastreamento Implemento Indenização Terceiro Você bateu em alguém Alguma coisa Está aqui Por que contratar A associação oferece serviço Menos burocrático Eliminando por exemplo Pergunta Como idade Endereço Tempo De habilitação Garagem Então risca Toda essa dificuldade Que você tem Com as seguradoras Fase Tem depoimentos reais De parceiros Que realmente Necessitaram Aí ó Por exemplo Aqui está o Wilson Associado Ele tem um depoimento Dele Segurança Economia Considerável Gente vale a pena Realmente Ó Principais coberturas 24 horas Nos piores acontecimentos Com toda a proteção Assalto Tombamento Se tombou o caminhão Lá no Recife Não tem ninguém Pra contar Você pode pegar um guincho A seguradora A proteota vai Vai pagar o guincho Pra você O caminhão pegou fogo Tudo isso ó Proteção 24 horas O importante É Muito importante Você saber disso É um custo muito baixo Vocês viram É proteção É economia É segurança É menos burocrático É 24 horas É benefício Gente Eu já falei Como diz meu amigo Cristiano Bueno O caminhão É seu sócio Mais cedo Ou mais tarde Ele vai cobrar O seu preço Ou seja É uma peça É algum estrago Um tombamento Alguma coisa Tá aí ó 372 reais por mês Seu veículo protegido 24 horas Roubo Incêndio Tombamento Tudo Gente vale a pena Pode confiar Que eu garanto Pra vocês Isso aí É uma boa Opção Tá bom Valeu galera Um abraço aí E dá uma entrada No site Faz uma brincadeirinha Ela simula Lá Pra